Feliz Natal, e um ano novo também, vamos olhar pro céu, agradecer a Deus e dizer amém. Ô minha gente, um Feliz Natal pra você, pra todo mundo. E eu comecei o programa com essa música minha, composição minha, que eu compôs em parceria com o Doug Sander. E é uma música que todo ano a gente acaba relembrando, porque Natal é um momento especial, um momento de paz, de luz, de confraternização, de muita fé e de muito agradecimento, né? Por isso que eu tô aqui pra agradecer a todos vocês, a cada um de vocês que se envolveu com o Bora Meu Fio. A nossa equipe toda, a nossa direção, aos nossos parceiros, patrocinadores também, e a você que também sempre tá com a gente, nos ajudando a fortalecer o Bora Meu Fio, espalhando esse programa que a gente faz com todo carinho. Claro que a gente aproveita pra desejar a você, a todos os nossos artistas, a todo mundo na nossa produção, um maravilhoso Natal e agradecimento. E acima de tudo a Deus, né? Por esses momentos que a gente teve aqui nesse ano de 2019 com o Bora Meu Fio. E hoje a gente vai fazer mais um programa especial, relembrando mais alguns momentos do Bora Meu Fio. Léo e Júnior, que acabaram de gravar um DVD novo, lançaram música minha também, do sucesso Olá em Casa, Sérgio Leite, um artista sensacional lá do Belém do Pará, cantando e contando histórias do Raul Seixas, muito bacana. E ainda a gente vai ter os momentos com a dupla Alain e Aladim, meu Deus, quanto sucesso. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, o Wilson e Soraya. Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir. Você vê quanta coisa boa passou no programa Bora Meu Fio? Quantos artistas e esses artistas a gente vai relembrar agora em mais um programa especial que tá no ar. Bora Meu Fio! Ó, eu insisti nos bastidores, assim, ó, Léo, conta uma história do Júnior, Júnior, conta uma história do Léo, Léo, conta uma história do Júnior, Júnior, ninguém quis contar, ó, o pessoal da produção já providenciou um mico de vocês aqui, ó. A gente foi a fundo, falei, deve ter alguém que conhece esses meninos que tem alguma história, um bafão pra contar de vocês. Rapaz, eu morro de medo de qualquer avião e falo pra ele que eu não sonho nem um dia fazer 25 shows no mês. Não precisa. Pra que fazer 25 shows no mês? Tem que pescar, tem que passear no shopping, tem que andar com o filho. Não precisa, né? E nesse dia a gente alugou esse avião. Tinha que sair de São Paulo, Sorocaba, Sorocaba, Campo Grande, abastecia o avião, ia pra Corumbá ainda, depois tinha duas horas de van. Vamos pra Ladário, Mato Grosso do Sul. Ladário. E, cara, e esse avião, cara, em 16 pessoas, carregado com equipamento. Isso lá quando, tem casos que o pessoal pega barco também. É, não, cara, eu não gosto de fazer isso, não. E nesse dia a gente foi. Barco foi pra... Contrariado, mas eu fui. E falei, cara, não é assim que eu quero viver a minha vida. E esse avião, ele voava meio baixo assim, sabe? Meio com a rabeira baixa. E paramos pra abastecer em Campo Grande, não tinha tempo pra almoçar nada, comer uns pão de queijo, vambora, vambora. Subiu todo mundo, abasteceu, vambora. E o cara ligava, como chama esse negócio aqui? Era um bimotor, só que só um lado funcionava. Aí ligou o de cá. E a gente esperando o outro lado. E o outro lado fica assim, tô, 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 tô. E o cara mexe em botão, mexe tudo. E eu olhar e falar, esse negócio não tá bom. E os caras, que isso? Falar, não tá bom. Aí o piloto desliga tudo e falou, gente, desce que não tá funcionando. O mecânico tá vindo. Eu falei, meu Deus do céu, desci e de repente vem o mecânico. Eu falei, velho, vai chegar o MacGyver, né, cara? É o cara mecânico do avião. Bicho, o cara chegou de bicicleta. Chegou de bicicleta, é verdade. Chegou de bicicleta, parou, desceu. Qual que é? Eu falei, esse cara vai arrumar um avião? É porque quando falam, o cara é mecânico de avião, acho que a gente imagina o Robocop, né? É, não sei o que a gente imagina. Ele chegou atrás do piloto, arrancou uma placa de plástico, tirou a fiação, tirou uma peça, pôs outra, tum, tum, apertou, plá, fechou o negócio, pode dar a partida. E foi, cara. Ligou e tututututututu dos dois lados e o cara, vambora. Vambora. Bicho, não precisa disso na vida, não. Chega o trem, lá chegou o avião. Chegamos, chegamos, chegamos. Graças a Deus. Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala, em cima da cama Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa Vamos que vamos! Eu te aviso sem cuidado comigo que eu sou um perigo E você e tu me dão Não brincar com quem não conhece Porque eu sou mestre na arte do amor Agora eu vou te fazer sentir prazer com o meu amor Vou te deixar louquinha de paixão Te enlouquecer Fazer você perder sua noção Eu te avisei Joguei Ganhei seu coração Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala, em cima da cama Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa No sofá da sala, em cima da cama Estou aqui em São Paulo justamente pra fazer um trabalho do Raul Foi um convite que eu recebi da Secretaria de Cultura daqui de São Paulo Pra comemorar os 30 anos de morte do Raul E ia ter um palco lá na praça da cena E o Raul ele morreu em São Paulo Morreu em São Paulo Ali na Augusta Não sei direito se é Augusta Num edifício chamado Edifício Aliança E a gente não podia deixar você passar Vindo do Pará Um trabalho assim ligado com um ícone tão forte pra nossa música Eu queria que você mostrasse Então bora Essa sua música com o Raul Essa canção Eu vim de lá atrás dele Eu descobri que ele tava trabalhando Como o Raul Você sabia que o Raul Foi nos Estados Unidos Pra se encontrar com Pois é, com o John Lennon Com o John Lennon E não se encontrou Ficou na Portão E saiu nas manchetes no Brasil Raul se encontra com o John Lennon Foi isso? Pois é Aí eu conto essa história Direto lá em Belém Nas entrevistas que eu dou Em rádio, jornal, televisão Eu saí de Belém E vim pra tentar encontrar com o Raul aqui Na época ele morava no Brooklyn E aí encontrei com ele Ele tava lá Desceu do prédio Foi tomar uma cerveja Numa padaria lá embaixo Eu cheguei com ele Batei um papo e tal E me apresentei Olha, eu sou o Sérgio Leite Eu sempre mandava música pra tua produção Em fita cassete e tal E o cara super simpático Super receptivo Foi lá em cima Pegou uma letra e me deu Uma letra dele E eu trouxe pra Belém Levei pra Belém, né E musiquei Mas só que ele não chegou a conhecer a canção Eu sou canceriano E o meu signo ascendente é leão Leão luar de câncer Louco de nascença Filho da Bahia Que já não faz mais A minha cuca Minha tia Graças aos demônios Deuses totes meus Eu nasci um louco Tô graças a Deus Como um anormal Não durmo à noite Não tenho mais medo É, eu sou canceriano E o meu signo ascendente é leão E eu fiquei super feliz, cara Porque eu fui o único do Brasil Convidado pra fazer esse trabalho aqui Nessa comemoração de 30 anos Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Um cowboy vora da lei Mas o Durango Kit só existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês E como é que surgiu o nome Alain Aladim? E onde vocês tiraram? Cara, foi meio que acidental Porque nós estávamos procurando isso na década de 70, né? Procurando um nome O Aladim ele já usava Aladim E aí a gente fez a dupla e não Pô, mas que nome que a gente vai colocar? E tinha um compositor Que tinha feito dupla anteriormente com o Aladim E era Alito e Aladim Ele falou, ó, vocês vão usando Alito e Aladim por enquanto Até vocês acharem um nome legal, né? Eu morria de vergonha, né? Porque era a diferença de Alito pra Aladim É só um acento, né? Seria com H, mas tudo bem Aí, poxa vida O que a gente vai fazer? Vamos ficando E ele teve um... Ou seria um festival? Seria um encontro que todos os domingos Um apresentador chamado Dryton, de Mauá Ele fazia num clube que tinha lá E assim, ficou conhecido como Forró das Veias Não sei porquê Mas todo domingo ele tinha esse encontro no Forró das Veias Era aberto, ó Quem chegava cantava Não tinha nada programado Não tinha, não Aí ia ter lá um festival E a gente foi participar desse festival E o Dryton se empolgou Olha, essa dupla É a primeira vez que eles vão subir no palco Primeira vez que eles vão se apresentar em público Alan e Aladim Olha só Ele errou e acertou Eu tenho foto do dia Não tenho como provar ele falando Porque ainda não tem como, né Mas eu tenho a foto Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você Com você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irão morrer Junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor E o engraçado é que essa era a quinta faixa E se não me engano, Dois Passarinhos já era a décima primeira? Rapaz, você tá melhor que eu, não lembro disso não Então, e o engraçado é que a gente pensa que sempre é a primeira música Que vai ser a música de trabalho, né? A pessoa tem que ouvir o CD pra poder descobrir que a música é boa Naquele tempo era LP, era lá do A e lá do B, né? É, sim O que é isso? E eu também tô recebendo aqui no programa a família Baumermann É isso? Falei correto? Poxa, Baumermann É, não, não é bonito, hein? Wilson Roberto Baumermann É, Baumermann Segundo meu avô era de ladrão de cavalo, mas tudo bem Faltou o Estevam ainda aí É Wilson Roberto Bauermann Estevam Ah, Estevam O que que é? Espanhol? Então, meu avô tinha descendência espanhola A mãe da minha mãe alemã E o pai da minha mãe em português E nós caipira O Wilson e Soraya Sejam bem-vindos Obrigada, obrigada pelo convite Passamos muitas dificuldades possíveis, né? Sim, passamos muitas dificuldades No tempo da banda gruta Sim, antes de muitas A banda de baile eu fui calouro, né? De todos esses grandes Silvio Santos Bolinha, Chacrinha Não, você foi até no circo Fui no circo Cantar no circo Foi, com oito anos de idade Meus pais cantavam no circo Meu pai e minha mãe também cantavam antes no circo, né? Pô, gente, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, né? Eu sou o único cara no mundo a ganhar três carros cantando Em 77 eu ganhei um carro no programa do Chacrinha Olha aí Melhor calor exportação Em 81 eu ganhei um carro no programa do Darcio Campos Como o melhor calor, o Shanti, né? Da época E depois eu e Soraya juntos ganhamos um carro Que não ficou pra gente Que foi pros compositores no Festival Rímula Então eu tenho essa história Ganhamos o melhor presente Não ganhamos o carro, mas ganhamos o contrato Ganhamos a carreira É, o contrato com a Som Livre Com a Som Livre O convite Então partimos de baile, né? Que é uma coisa mais difícil São cinco horas ali, né? No saltão Eu comecei a fazer bailes com 11 anos Mas você sabe que é interessante? A gente passou por muitas situações E a gente hoje até comentou Que a gente tinha um lanche que chamava X Gruta O nome da banda era A Gruta A Gruta Então a gente fazia o baile Quando a gente ganhava um refrigerante à noite Aquilo era Assim, pros músicos era água E aí a gente sempre levava o nosso lanche Levava de casa um misto frio Pra comer depois que acabasse o baile Então a gente desmontava o som Carregava, parava na estrada E comia o misto frio Que virou o X Gruta X Gruta X Gruta Que era o nome da banda Mas a gente olhando tudo isso Passamos por muitas coisas Muitas mesmo Mas a gente Eu, pelo menos, não olho nada com sofrimento Por exemplo, eu não tinha bonecas Eu não tinha O brinquedo era Panelinha, latinhas Mas Você foi Era uma infância sofrida? Não Eu acho que isso é o que Porque tem gente que tem tudo Mas não consegue Essa felicidade Então a gente passou por tantos Muitas coisas Na carreira e na vida Mas Sempre com muita alegria Sim, sim Talvez na época A gente desse aquela reclamada Até que a gente está falando Da imaturidade Mas hoje A sua infância foi assim Foi, mas Tudo bem Tinha tudo Mas você tinha um microfone Olha que beleza E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto